Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se você acabou de conhecer o canal, já se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Agora sem mais enrolações, bora começar! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Bom galera, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Então é isso, até a próxima Valeu! Tchau! Tchau!